Olá meus amigos, tudo bem? O Herto de Andrade e você, cliente do supermercado Japão, que compra uva Niagra, compra uva de qualidade. Da onde vem essa uva? Pois é, hoje estou aqui em uma fazenda em Cabre Uva, eu quero mostrar para vocês um pouco desse momento em que o Japão Supermercado veio colher uva para você de primeira qualidade, direto da roça, para você consumidor. Vou entrar aqui em uma das corredores de plantação das uvas, que já estão prontas para serem colhidas. Olha só gente, que maravilha, olha que benção gente, é infinito aqui, pode descer, tem ali, tem todos, é grande demais. E a gente mostra para você a qualidade da uva. Estou aqui, tem bastante abelhas aqui, vou pegar aqui um cacho, vou tirar aqui direto do pé. Olha só gente, que benção, hum, uma delícia, uva Niágara, é daqui que sai a uva, diretamente para ir para a sua mesa, para a sua ceia do ano novo, que está chegando. Vou mostrar mais aqui, olha a infinidade aqui, de uva. Essa fazenda aqui, é uma das fazendas, o Supermercado do Japão, vem buscar uva para você, com a qualidade, que com certeza você sempre vai aprovar, porque aqui a uva, a gente colhe direto do pé para você, consumidor do Supermercado do Japão. Forte abraço a todos e acompanhe o vídeo aí. Tchau.